Fala aí Piazada, bom dia aí, boa tarde, boa noite, graças a Deus aí amanhecendo mais um dia, estamos aí no Peléia, partindo em sentido Porto Alegre, agora são 7, 12 da manhã, 12 graus aqui em Joinville, saí de Curitiba hoje estava 4, e vamos que vamos Piazada, grande abraço aí para todo mundo aí que está curtindo o canal, está sempre comentando nos vídeos, muito obrigado aí, apesar do que bom que vocês estão gostando aí, apesar de não ser esses vídeos bem elaborados aí, mas a intenção como eu sempre falo é boa, bom Curitiba hoje eu vou, quero dar uma dica para vocês aí, para quem estiver iniciando na rodagem aí, algumas dicas aí de condução, algumas dicas aí de alguns cuidados aí que vocês vão ter que ter aí para quem estiver iniciando aí um caminhão, carreta e tudo mais, tá? Então primeiramente, claro, quero falar para vocês que aqueles cuidados básicos, né? Eu não vou citar tudo aqui, né? Mas vocês vão, claro que quem vai pegar um caminhão aí já pegou um carro, então já sabe que tem que usar cinto, já sabe que tem que arrumar espelho, já sabe tudo isso, né? Então eu não vou precisar ficar falando isso para vocês, tá? Bom, relacionado a caminhão, tá? Primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é o aquecimento do motor, antes de vocês saírem com ele, mas aí o cara fala assim, ah beleza, aqueceu lá dois minutos o caminhão e já saiu moendo, não, pensa bem, o caminhão ficou parado, o óleo, a tendência é escorrer tudo, ele vai ficar tudo lá no fundo, então a gente tem óleo no motor, a gente tem óleo no cárter, a gente tem óleo no cárter, do motor, a gente tem óleo do diferencial, da caixa, então tudo isso tá lá no fundo do cárter, né? Se o caminhão tá parado, se o veículo tá parado, né? Automaticamente todo esse óleo escorreu, porque geralmente você vai parar o caminhão quente, então todo esse óleo vai escorrer e vai ficar ali. Se você liga o caminhão ali, né? Tudo bem, aquecer um pouquinho lá o motor, mas o diferencial continua a mesma coisa, a caixa continua a mesma coisa, então tem que dar uma pré-aquecida no motor, mas também tem que sair de boa com o caminhão, tem que arrancar de boa, né? Não forçar ele já de cara, porque ainda tem peças que não recebeu óleo, certo? Então quando vocês, de manhã aí, quando vocês pegarem o caminhão, aqueça um pouquinho, né? Saia na maciota, vai devagarinho, tá? Ali um pouquinho sim, aí você já começa já a acelerar, porque, né? Já deu tempo ali de lubrificar as peças, de mexer e tudo mais. Outra coisa, cuidado com o tacógrafo, tá? Cuidado com lâmpada, queimada, sempre dão uma revisada no caminhão, vê como é que tá, vê se tá tudo certo, antes de vocês saírem. A condução, piazada, de um caminhão, uma carreta, né? Pra quem aí comprou o teu caminhão, ou pra quem trabalha pra uma empresa, sempre vocês vão tentar, da melhor forma possível, né? Tentar economizar combustível, economizar lono de freio, né? Tentar ter uma condução de uma forma que vá, vamos dizer assim, prolongar, prolongar, né? A vida útil das peças. Então, o caminhão, como ele tem um peso bem, bem oneroso, né? Então, é um veículo que, vamos dizer assim, você tem que prever bastante antes, às vezes, uma frenagem, uma aceleração, pra que vocês tenham aí um, vamos dizer assim, um custo menor com combustível, um custo menor com pneu, com freio e tudo mais. Qual que é a dica que eu dou pra vocês, tá? Quando vocês estiverem conduzindo, não acelerem de uma vez, não acelerem com força, né? Aceleram numa boa, vai chegar do mesmo jeito e você vai economizar combustível. Freio, né? Que todo mundo, às vezes, gosta de ficar ali socando o pé no freio, sem necessidade, porque às vezes, se você sabe, ó, aquele caminhão tá lá na frente. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que ultrapassar ele. Não adianta eu ficar acelerando e colando na traseira dele. Eu posso já, ó, soltar o acelerador aqui, ir numa boa, né? A hora que dê chance aqui, eu vou ultrapassar ele, mas eu não preciso acelerar pra chegar ali e frear. É isso que eu tô querendo explicar pra vocês, sabe? Então, vai numa boa, né? Acelerando o que seja, se precisar farei a freia, mas não fique toda hora pisando no freio, porque você vai desgastando o equipamento, certo? O caminhão, pra ele te fazer uma média boa, não basta o cara andar só ali no... dentro do verdinho e tudo mais, né? É tudo de você ir pensando, ó, por exemplo, ó, agora, ó, eu tirei o pé do acelerador, certo? Não precisa pisar no freio. Tem gente que vai lá e já pisa no freio, sabe? Não tem necessidade. Mesma coisa, é uma aceleração brusca. Às vezes não tem necessidade do cara acelerar, o cara vai lá, acelera, pra daqui a pouco já ter que frear de novo. Então, isso é uma coisa que vai desgastar demais o equipamento freando e vai também, né, gastar bastante combustível, porque toda hora vocês vão estar ali pisando de forma desnecessária. Outra coisa, o uso do freio motor. Freio motor é um grande aliado na economia de lona. Até, inclusive, de pneu, porque você não precisa ficar com o pé no freio. Então, você tá numa descida ali e o freio motor tá suportando, deixa no freio motor, vai tocando no freio motor, que vocês vão conseguir chegar lá no final de boa e não vão gastar um nada de lona, certo? Outra coisa, pra quem começar aí, principalmente com carreta, é uma dificuldade que eu já observei, muita gente já comentou também, que é a questão do espaço, a noção do espaço, saber se o cara tá, se tá dentro da pista ou não. Poxa, eu pego o caminhão aí, mas toda hora fica caindo pra fora da pista aí, caindo no acostamento. Ó, a dica que eu dou pra vocês, pra quem estiver aí começando, o caminhão pequeno, principalmente com carreta, que é mais complicado, sempre olhem a faixa, tá? Olhem pelo retrovisor. Vocês vão ver que o caminhão tá dentro da faixa. Se ele tá dentro da faixa aqui, ó, quer ver, ó, eu vou sair aqui pra vocês verem. Ó, pra vocês verem, tá vendo? Sumiu a faixa. Sumiu a faixa já quer dizer que daqui a pouco eu vou cair pra fora da pista. Então, se você olhar pra trás e você conseguir enxergar a faixa, é sinal que você tá dentro da pista. Então, você não vai ter problema. Certo? Mesma coisa nas curvas, ó. A carreta tem aquela tendência de vir cortando. Ó, eu vou tentar deixar meio a meio aqui, ver se vai dar certo. Ó, então se você fizer uma curva muito próximo aqui da faixa, o que vai acontecer? A carreta já vai tá pra dentro da outra faixa. Você tá passando um outro caminhão ali, você corre o risco de arrancar o retrovisor do cara. Agora, corre o risco até de bater e causar um acidente. Então, vocês tem que tomar esse cuidado aí pra que isso não aconteça. Se mantenham sempre no meio. Ah, mas eu não tenho noção do espaço, do tamanho do caminhão e tal. Olha a faixa. Olha pra trás e vão acompanhando a faixa. Aí vocês vão pegando o jeito pra se manter no meio. Mesma coisa é a questão da frenagem. Sabe que ali na frente vai precisar frear? Já tira o pé do acelerador aqui, ó. Vai no embalo. Deixa o caminhão ir no embalo, porque vocês não vão precisar usar os freios. Vocês vão só naquele embalinho. Aquele embalinho, se precisar chegar muito perto, precisar realmente, beleza, pisa no freio. Mas se não precisar, vocês já economizaram o freio. Certo? Espero aí, apesar de ter colaborado um pouquinho mais com vocês aí. Tem diversas dicas aí que a gente pode dar aí, vai dando aí no decorrer do tempo aí. Eu só não quero estender muitos vídeos, porque senão fica muito grande aí, apesar também de não começar a reclamar. Mas é isso, tá? São cuidados assim que vocês têm que ter. Tem bastante conteúdo aí no canal, no YouTube também, vocês vão achar bastante coisa. E... O negócio é estar sempre se atualizando, né? E... E vão com calma, que vocês vão pegar o jeito, vão se acostumar com... Com o equipamento, com o caminhão que vocês vão trabalhar. E dessa forma, vocês vão conseguir aproveitar o máximo deles aí, e economizar o máximo também que puder. Beleza, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí. Um grande abraço pra todo mundo que... Que sempre tá aí comentando, curtindo o canal. Um abraço pra todos. Tudo de boa!